Ei, pensa numa festa boa de ontem, viu? Pensa numa festa boa. Menino do céu. Acredite. Acredite. Mas não. Acredite. Agradecer. Agradecer não, mamãe. Isso. Agradecer. Deixa eu comprar aqui com um pingo na boca. Eu vou tomar aqui. Ah, e ultimamente eu tô trocando o dia pela noite. Vou parar com isso, viu? Tô acordando muito tarde. Ah, mãe Maria, você é doida, hein? Oxi. Acabar com isso. Acordava cedo que só antes, pô. Tipo, tô acordando muito tarde. Ela já tava falando mal do casamento de ontem, olha. Como ela chega sonsa. Senta aí. Olha, ela sabe. Olha. Seu tempo. Isso, pronto. Ontem, a comida do casamento tava ruim, foi? A comida, a comida cozinhada. A cozinhada. A cozinhada. Tava o quê? Muito. Eu fui dizendo, não. Você vai gravar um pouco. Olha a barulha. Olha a barulha. Mulher. Ei. Parulha pra mim. Ei. Ela tá piando. Ta piando aí. Ei. Olha pra mim. Vai pras festas dos outros, pra falar mal, ué. Que foi o nome dele? Nome de quem? Nome de quem? De quem? Não. Ah, eu tô fazendo de cínica. O pau que me disse que a senhora tava falando mal da festa. Pode falar mal do casamento do povo? Falou não. Falou sim. Falou não. Tava bom com eu e no não pode falar bonso. Olha só quão. Só porque eles qupakou que eu mê, porque eu não amo никогда que, beije não. Olha. Já viu a tua casacu com ele. E aí